Orçamento 2022. Esse é o tema de hoje. O presidente Jair Bolsonaro sancionou essa semana o orçamento de 2022, com duros ataques aos trabalhadores e ao povo pobre, questão que vem se aprofundando desde o golpe institucional de 2016. O orçamento prevê o teto dos gastos imposto por Temer e defendido pelo conjunto do regime político burguês e define o absurdo corte às universidades federais que terão uma verba de R$ 5,3 bilhões, recebendo menos que a Universidade de São Paulo sozinha, além de cortes na linha de frente à pandemia, na área da saúde e pesquisa da Fiocruz. O governo também cortou o orçamento referente à regularização, demarcação, fiscalização e proteção de terras indígenas e quilombolas, enquanto aprovam privilégios bilionários, para partidos e parlamentares burgueses como o fundão eleitoral e o corrupto orçamento secreto. E segue investindo no aparato repressivo do Estado com uma verba de R$ 1,7 bilhão. O orçamento também prevê R$ 1,8 trilhão para o refinanciamento da dívida pública, ou seja, 39% do orçamento público nacional vai diretamente para os bolsos de grandes banqueiros e investidores do capital financeiro nacional e imperialista através de uma dívida ilegítima e fraudulenta. Bolsonaro, Mourão e todas essas instituições do regime, como o Congresso, o STF, foram atores fundamentais para a aprovação desse orçamento, que teve também a valda bancada do PT. Querem que a classe trabalhadora, a juventude, os povos oprimidos paguem pela crise, enquanto mantêm o privilégio de políticos e os lucros capitalistas. Dinheiro esse que deveria estar a serviço da classe trabalhadora, que hoje amarga o desemprego, a fila do osso, a inflação, escancarando a irracionalidade capitalista e toda a sua barbárie. Por isso, dizemos, pelo não pagamento da dívida pública, pelo fim da lei do teto dos gastos e revogação integral de todas as reformas. Para maiores informações, acesse o Esquerda Diário.